Craig? Alguma vez imaginaste hipoteticamente como seria a tua vida num universo... diferente? Do nosso? Tipo... se há outro Craig noutra dimensão cujo quarto não tenha sido infestado por abelhas? Sim! Foi exatamente para responder a essas questões que eu criei... Isto! O capacete de navegação de sonhos trans-dimensional! Ao usarmos o poder do nosso subconsciente, esta beleza permite-nos viajar através dos sonhos por dimensões alternadas! Ixi! Ainda não conseguiu usá-lo porque precisa de dois cérebros para funcionar e o teu cérebro criativo será um equilíbrio perfeito para o meu cérebro científico! Bem... obrigado! Agora, estás pronto para embarcar numa expelição interdimensional? Nem por isso, mas vamos na mesma! Salto de sonho trans-dimensional! Ativar! Ah... eu acho que nós não a ativámos... Como é que me esqueci? Para o aparelho funcionar, temos de estar a dormir! Porquê? É muito simples! Para otimizar a nossa consciência para a percepção trans-dimensional, temos de amplificar as nossas ondas cerebrais para níveis... O quê? Oh não! Sou um fantasma! O que é que fizeste? A máquina funcionou, Craig! Estamos de outra dimensão! Mas porquê é que eu estou assim? Neste estado, estamos invisíveis para os habitantes desta dimensão. E com isto, podemos saltar para a outra dimensão a qualquer momento! Oh, oh! Quero conhecer outros Craigs! Ouve, Craig! Aconselho-te vivamente a observar apenas! Não faças qualquer contacto físico! Ah... porquê? Basta um toque e irás fundir-te com a mente e o corpo do outro Craig e ficar preso na dimensão dele para sempre! Começa a pesquisa quântica! Olá, Ren! Saudações, Craig! Estás pronto para a ciência? Quer dizer... Diversão? Oh! Somos... somos nós! Esta dimensão não parece muito diferente da nossa! Isto requer mais estudo! Progenidora! O Craig está aqui! Olá, Senhora Fletcher! É um prazer conhecer-te, Craig! Podes tratar-me por Angie! Miau! Miau! Bem, isto é diferente! As implicações disto podem ser... problemáticas! E este aqui é o Sir Isaac Newton! Miau! Ren, isto é de loucos! Vamos embora! Ou podemos ficar e estudar este avanço biológico? O gato com a cabeça da tua mãe está a lavar-se! E lá vamos nós! Olá, Ren! Saudações, Craig! Estás pronto para a ciência? Quer dizer... diversão? Parece normal até agora! Oh! Transformámo-nos em peixes nesta dimensão! Ren! Vamos afudar-nos! Rápido! Faz alguma coisa! Somos espectros, Craig! Não precisamos de respirar! Oh! O jantar fica pronto num instante! Podem sentar-se! Oh yeah! Hum! É menos sinistro que o gato! Sem dúvida! O que é bem? A gente está aqui? Vou para a terra! Não! Vou para a terra! Estou aqui! Ah, Brand? Onde é que está a porta? Oh, é inteligente. Para os neitora, o Craig chegou. Hum, que estranho. Tenho tantas perguntas. Como é que a comida fica ali em cima? Eles andam nas nuvens lá fora. E quem é aquele tipo? Aquele é o meu pai. Olá, querida. Sim!